E aí galera do meu canal Undergamer, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos dar continuidade a essa gameplay maravilhosa de Resident Evil 3 Nós conseguimos passar do Menezes, Gil ficou lá E nós estamos aqui agora com Carlos, como diz o Fogaça, Carlos! Vamos dar uma continuidade aqui com esse homem maravilhoso Assim espero, do mesmo jeito que a Dio é, estamos aqui no cemitério E já estou sentindo uma leve diferença, nossa, aos corpos aqui, jogado Cara, eu sei que pode ser conveniente falar isso, mas está me lembrando muito, muito o coronavírus desse jogo no momento Porque tem alguns países que já não estão tendo mais lugar para enterrar os corpos E aqui, tem vários corpos, olha isso Está parecendo a situação da agora Nossa, bom Mas, vamos dar continuidade aqui O Carlos, ele é muito mais lento, muito mais lento Já deu para perceber aqui que a Dio, ela é mais ágil Vamos lá, cara, não é você também Não é você também Olha quem é Desculpa 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 Como foi que ele foi mordido Poxa, cara É Nossa, deu um anteiro agora Nossa, deu um anteiro agora Nossa, deu um anteiro agora Você está na porta Eu tenho essa porta Vem pegar algo Vem pegar algo É sério? Não acredito Caramba Não acredito Caramba Crachá Crachá Estas estrelas Isso pode ser útil Puxa Fiquei muito sentido Com a mordida Do Ele Está ali Nossa, um cara resistente Aê A velha E boa delegacia Se a nossa intel é ainda Ainda custa Então, barge na oficina Vamos encontrar ele E levá-lo Em cústida Cústida? Eu pensava que isso fosse uma rescua Carlos Eu não sei Eu localize na oficina Mas Out é saída Sim Você também Você também Eu também Desde o inicio Da gameplay Mas Como eu não fiz Leite derramado Já não adianta mais você chorar por ele Quase que não sai Eu esqueci qual é o objetivo Vó ao escritório Stars Onde é o escritório Ai 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 A pessoa se me desaparecer aqui agora Vai ser um cagaço Aqui tem uma maleta Eu não vou poder abrir pelo jeito Vou sim o cartão Ótimo Falei que eu ia precisar do cartão Vamos lá Proch Não sei o que significa de segurança De crachá 16 de setembro de 98 Cada agente da polícia recebeu um crachá Ele será necessário Para acessar todos os cofres Do depósito Não empreste o seu Para ninguém e cuidado ao usá-lo Caso perca seu crachá Comunique o fato imediatamente Administração das dependências Do RPD Ou RPD Vamos lá Vamos seguir aqui O caminho é familiar Para quem jogou Resident Evil 2 O que foi o que foi? Vou botar logo minha metralhadora aqui Minha Como é o nome mesmo dessa arma Esqueci Um fuzil Ai 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 Já vi que aquilo ali é um leak Oque é um leak Não podia ser um zombie Eu não me enganei. Aqui vamos. ai oi não dói o excesso de peso, pronto, melhorou, só tem um liter aqui, o liter ele gosta, ele não gosta de barulho, ele é atraído pelo barulho, vamos ver se tem alguma coisa, alguma informação relevante aqui nesse quadro, não, tem um monte de rabisco, granada, opa, essa granada suma importância um centro quadro tem alguma coisa importante um, a galera aqui tá morta um, não posso não me permitir passadas ok, não tem mais nada munição não t, você compre? há alguma coisa verdadeira aqui, eu não sei o que é alguma coisa verdadeira? tudo bem, eu vou olhar a câmera veja o 6 foi quase, foi quase vamos embora, vamos embora, corre tá todo mundo doidão, atordoado lá pronto 22 de setembro de 1998 aviso de realocação de material de escritório cofre numérico resistente a calor do escritório Star segundo andar para o escritório Oeste primeiro andar segredo à esquerda 9, direita 15, esquerda 7, por favor trocar assim que receber o material departamento de manutenção da RPD vamos ver aqui se tem alguma coisa interessante aqui tem uma erva vermelha munição vamos fazer já a junção para poder já ficar com espaço sempre importante fazer isso nada aguardar ligar a luzinha importante e é isso aqui câmera é verdade, vamos lá vamos 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 dar segmento aqui vamos seguir as escadas rapidinho ok esses inimigos estão esperando a gente vamos botar a arma na mão, claro pode ser Carlos o ofício Star está em frente copia isso ok fica logo adiante então vamos ah sabia você está aí só de escrutidão comigo você também é outro chave chave isso aqui é o que? DAP CAP também não é CAP não é DAP então não sei o que é é FAP DCM acertei ótimo eu lembro de alguns códigos não vai levantar não é? ah ai ai meu deus eu ouvi fez um barulho estranho aqui onde a gente está aqui no corredor não tem mais nada nesse corredor você já está mortinho da Silva olha já salvou o game então significa que alguma coisa vai aparecer muito provavelmente isso eu estou escutando um barulho não é muito legal ah ah por f... f... s... por que está bloqueado? o barulho não está me ajudando está me dando um cagaçozinho Oi Tô sozinho aqui Vamos testar aqui Resident Evil 2 DAP Também não vai É DAP CAP CAP DCM É padrão Quando a gente joga o jogo anterior A gente lembra algumas coisas Um, arrecado de um amigo Arrecado para um amigo Hector Se estivesse lendo isso Se estiver lendo isso É porque já morri Se ouviram os barulhos Vindo do armário Não abra, por favor Enquanto você patrulhava Fiquei procurando o jeito De chegar ao outro lado Viu que o melhor podia Viu que a melhor pedida Seria usar explosivos Consegui montar uma bomba Bem decente Mas não tem bateria nenhuma Para o detonador Eu quase Tenho quase certeza Que mandei Para uma sala da caixa forte Na última faxina Para poder derrubar a parede Nós precisamos dessa bateria Fui te procurar no andar de cima Porque você tem a chave Você tem a chave Da sala da caixa forte Assim que eu saí do vestiário Fui atacado Um me mordeu Lavei a ferida Como pude Mas estou piorando A olhos vistos Preciso explicar Por que você não deve abrir a porta? Claro que não, né? Não se preocupe comigo Só trate de sair daqui O mais rápido possível De seu amigo Esqueça Aqueles 600 reais Dólares Aqueles 600 dólares Que eu te emprestei Fica de presente Para sua mudança Boa sorte Meu amigo E é claro Que morto Não cobra Dinheiro emprestado Vamos Vamos andar Bem lentamente Porque aquele Licker Ele está Com certeza Em algum lugar Vamos Vem a gente vai mesmo Não é pra cá Sair da porta pra quê, rapaz? Eu tenho que ir pra cá Tenho que achar a bateria Não Você fica aí Você fica aí Que eu não vou precisar Levar você Porque Simples assim Vai se cuidar Aí mesmo Então vamos encontrar Essa bendita bateria Eu já vou Já Nossa Acho que eu vou juntar Uma erva com outra Se eu achar Se eu achar Algum item Eu faço a junção Das ervas Para liberar espaço Mas por enquanto Mantenho assim Vamos Vamos acabar com Esses zumbis Aqui Isso Não Nossa Erra tiro Não Não De ser chato Eu vou Gastar munição aqui Eu quero explicar pra vocês O porquê que eu vou gastar essa munição É que o Licker passou nessa janela Aqui Então se ele vier Pra cima de mim em algum momento Eu tenho que Estar Eu tô ouvindo barulho Eu tenho que estar livre Desses benditos Melhor dizendo Malditos zumbis Pronto, vamo lá É mais um Pode vir Seu excesso de peso Deste aqui Comi bastante Não paro de levantar Vou carregar aqui Ai Calma, obi esteira A música já tá ajudando Atenção toda Vai, rápido Rápido Ai, caramba Tu não vai morrer? Cadê? Morreu Cadê você? Ele sumiu O bicho sumiu? Não Vai ficar difícil Nossa, ele sumiu Será que ele foi para lá de mim? Ele não vira e morrer Espero que eu tenha matado Não estou vendo o corpo dele no chão Está morto? Vamos ver aqui 103 tem alguma coisa Vamos lá 104 A bateria está aqui Pronto, encontramos a bateria Munição no 106 E uma granada no 109 Pegamos uma erva Deixa eu ver aqui Então vamos lá 106 Acho que foi o 107 E 109 106 Ok Ali de lado já está o 107 109 Tem algum outro também Qual é o outro? Qual é o outro? 104 Óbvio Memória curta Vamos lá Bom Se encontramos a bateria Significa Já podemos lá Explodir Tudo Aqui Pronto Chegou a hora De a gente começar Saber o que eu falei Descartar as coisas Vamos juntar aqui Uma erva com a outra Por enquanto Eu vou manter assim Porque Vou manter assim Porque Juntando a erva com a outra Eu libero espaço Mas se eu juntar as três Posso assim Que eu não preciso De tudo Vem pro papai Então vamos lá Eu espero Espero muito Que esse Lickern Esteja morto Olha Tem alguma coisa aqui Que é isso aqui DCM Nossa Montrei tarde Mas Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele Ele Morre 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 99 Caramba Estou barrupiado Que susto Eu tenho nem tempo De ouvir Que ele estava aqui Rapaz Ai 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 Meu Deus do céu Vamos lá Se eu já matei Agora eu posso correr Espero que não tenha Onde é que eu vou Agora eu vou Subir as escadas Não é isso Então vamos Vai retornar o caminho Aí ó A erva A1 Nossa Mesmo eu tomando A erva Não foi suficiente Onde é que eu vou É isso mesmo Eu vir aqui Olha Abrir a cabeça Abrir aqui Ótimo Vamos já fazer Combinação Melhoria de arma Sempre é bom Munição Vamos ver o que é que tem aqui dentro Tem mais munição E aqui está o cofre Vamos ver qual é a senha do cofre Cadê eu peguei aqui 9 para a esquerda 15 para a direita 7 para a esquerda 9 para a esquerda 15 para a direita E 7 para a esquerda Para a esquerda Maravilha Mais espaço Ainda bem que a gente Não combinou a erva Por enquanto Tá ok Deixa eu ver se tem algo aqui Nada Aqui Depoimento do suspeito Nome Rodney Gray Profissão Desempregado Ex-eletricista Crime imputado Criação O posse ilegal De explosivos Detalhes do incidente O indivíduo Foi visto em atitude suspeita Na rua Box 1442 Em 2018 Em 18 de setembro de 1998 Na revista Encontraram um pequeno explosivo E um detonador Com um cronômetro no bolso interno Acarretando na detenção Pelas acusações acima Uma busca na casa do suspeito Revelou Mais de 20 outros explosivos caseiros Em diferentes estágios Estágios de fabricação O suspeito estava muito agitado E desequilibrado Mostrou-se Delirante No início do interrogatório E chegou a ser necessário Interromper o procedimento Devido a um excesso Subitúdio O Ivos Do suspeito O Ivos Quando foi retomado O indivíduo fez as seguintes declarações Eu não fiz por mim Foi por vocês Por quem ninguém entende Por quem ninguém entende Os corpos atacam Das sombras Vai ter tempestade Mas o guarda-chuva não presta Melhor explodir logo Que se molhar é um de menos Preciso Arrumar mais bombas Eles estão vindo Estão chegando Depressa Queima Queima os corpos Queime bem queimado Durante o interrogatório O suspeito começou a tremer Violentamente Depois voltou a uivar Foi encerrado O interrogatório E aplicado Um sedativo Observação Observação Dada a instabilidade Psiquiátrica do suspeito Seu depoimento mudava A todo momento Seu delírio tornou Impossível o diálogo Estamos aguardando Os resultados Da avaliação médica De sua condição Os explosivos Recolhidos com ele Em sua residência Aparentam ser Extremamente potentes Por precaução Uma bateria Foi removida De um detonador Antes de ser armazenada Como evidência A bateria Foi encaminhada Ao depósito Bom Estamos com essa bateria Esses explosivos Tinham Uma extrema necessidade Para o rapaz Mas ninguém entendia Né Que é pra explodir Esses zumbizinhos Loucos E quase que imortais Maldito Vamos lá Vamos fazer Nosso retorno Para Já entrei aqui Vamos fazer Nosso retorno Lá galera E Colocar a bateria Ai Ai Doido Morre Caramba Tá chovendo Zumbi Vamos fazer O retorno Vamos colocar a bateria Lá no lugar O jogo já salvou Até Columns Eu tenho um Desenso com o terminal Vou ir para o seu caminho Copio Isso Bom Acho que não tem nada mais aqui Para poder ser recolhido Então vamos fazer O procedimento Da explosão Tem que ir Morram todos vocês Uma vez Passe o seu número Ai 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 Cadê você? Ai Nossa Morre Caramba Morri Eita Não tem mais Morreu? Morreu Ah Ai Não tem mais Ai 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 Ci Vamos lá, consegui sobreviver Eu não tenho mais Ervas Não tenho mais ervas Caramba Carlos Vamos lá Aqui parece uma área segura Era a área do Resident Evil 2 Onde tinha Computador Dr. Bard Oh, obrigado Obrigado, Jesus E aí Então, se achar Isso Umbrellas foram loucas Eles estão matando todos os pesquisadores Eu sou o único Que sabe como fazer a vacina Para parar os zumbis Você pode ou seja Se você pode sentar com seu pão em sua mão Ou enviá-se alguém Que é capaz de me levar daqui Eu já gostei Eu já gostei Sim, você gostaria Você ouviu o que ele disse Nós não podemos levar ele para a companhia Isso não é o nosso telefone Isso é o meu telefone Isso é o meu telefone Eu vou ver o computador E ver se eu posso encontrar o local doco Vamos lá Em busca Dos itens Aqui dentro Aqui está o computador Que o Leo vai mexer mais à frente Aqui tem uma erva Aqui eu já tenho duas Não servem para nada Se eu não encontrar A erva E é normal Relatório Rejeitado Caso da mansão O bizarro incidente ocorreu Em uma mansão de propriedade Da Umbrella Corporation Situada nas montanhas Arklay Em 23 de junho A equipe bravo da Stars Foi enviada às montanhas Arklay Para investigar Uma série de homicídios Sinistros e misteriosos E ficou incomunicável Em 24 de junho A equipe Alpha Também se deslocou E acabou Enredando nos eventos Da mansão próxima O incidente culminou A destruição da mansão Foram muitos mortos Os únicos sobreviventes Foram cinco agentes Da Stars O incidente foi causado Por experimentos ilegais Com armas biológicas Conduzidos em laboratórios Secretos da Umbrella Sob a mansão O vírus utilizado O vírus T Utilizado nesses experimentos Vasou do laboratório E é provavelmente A origem de tudo O que se sucedeu Porém como todas as provas Foram destruídas Junto com a mansão Provou-se dificílimo Investigar mais fundo Tem alguma coisa Aqui atrás É a Jill na front row? Ah Jill Olha a foto Do Resident Evil Antigo Legal Deixa eu ver aqui Tá A foto Do departamento Vamos ver se a gente A gente acha mais Alguma coisa aqui dentro Aqui tem spray O baú O que você pode guardar Eu vou guardar Isso aqui Eu vou guardar também Esse outro Aqui Não Esse eu vou manter Tem bastante espaço Descarta Aqui A gente não vai usar mais E só O resto Sim O que é? D,... Doin O que é? Jill Dein Ah xiii Pera, o que? Jill Jill, o que lá partido? Jill Come in T んで Eu tenho que ir, faça o que você tem, eu vou cuidar do Bard Você vai passar o trailer, vários minutos depois Está aí a Jill, com Menezes perseguindo ela a todo custo Pronto, aqui está um salvamento automático, então vamos dar uma pausa daqui Vamos dar uma pausa daqui galera E no próximo capítulo nós damos continuidade, valeu? Se inscreve no canal, compartilha e fui, até a próxima